Ainda podemos criar uma primitiva no Command Panel, Standard Primitives, através do teclado, perceba que Keyboard Entry está fechado, abra-o, vamos criar a partir do teclado, criaremos uma box de 3 metros por 5 metros por 6 metros. Significa, largura, comprimento, largura e altura, comprimento, largura e altura, pressione Create, perceba que nossa box foi criada. Temos a opção de Slice, Slice são para sólidos de revolução, vamos criar um tubo. Perceba que a opção Slice está desabilitada, marque a opção Slice, vá para Slice From e altere seus valores. Slice From e altere seus valores. Slice From e altere seus valores. Para você alterar manualmente em tempo real o comprimento, largura e altura. Para selecionar algum objeto, você marque a opção Select and Move. Perceba que muda a seta para um ponto Target, significa que o objeto foi selecionado. Algumas linhas brancas em torno do objeto mostrarão que ele está selecionado. Para apagar o objeto, você vai em Edit, Delete. Coloque um evento atrás com a opção Undo e Delete pressionando a tecla Delete do teclado. Como vocês viram, temos a opção no Status Bar que é Undo e Redo. Perdão, no Tab Panel que fica abaixo do menu Bar, no Tab Panel, temos a opção Undo e Redo. Undo faz voltar o cubo e Redo refaz o meu objeto ser deletado, a minha ação de ter deletado. Então, temos essas duas opções. Podemos ainda mudar o nome do objeto e sua cor. Em Parâmetros, selecionamos o objeto. Vamos na opção no Command Panel de Create, ao selecioná-lo. E mude seu nome para Tubo e também mude sua cor. Temos a opção de clonar o objeto. Vá no menu Edit, no menu Bar, Edit, Clone. Clone. Vamos Undo duas vezes. Vamos para a opção de clonar de forma mais dinâmica. Pressione Shift no teclado e arraste o objeto. Foi clonado o objeto. Perceba que ao clonar o objeto, ele pede se é uma cópia, uma instância e uma referência. Por enquanto, permaneça em cópia. Temos como alinhar o objeto e rotacioná-lo. Vamos abrir a janela Perspectiva Maior. Ctrl menos para você dar um zoom. Ele será o zoom all. Ctrl menos, Ctrl mais. Pegue a ferramenta Pan. Centralize. Selecione o objeto que você quer rotacionar. Você pressiona no teclado a tecla E. Vou ensinar atalhos para que fique mais dinâmico. Letra E. Você rotaciona. Você pode rotacionar tanto no eixo X, como no eixo Y, como os ambos os eixos. Ou o eixo Z também. Você pode alinhar objetos. Para selecionar mais de um objeto, selecione o primeiro objeto e segure Ctrl no teclado. Perceba que dois objetos, três objetos foram selecionados. Temos a opção Mirror, que eu já falei em algum dos vídeos, mas vamos para a opção Align. Perceba que ele alinha no centro do pivô, por padrão. Mas pode mudar essas opções para o seu alinhamento. Eixo X, eixo Y. Você pode trabalhar como que você achar melhor para seu projeto. Se você quiser rotacionar um objeto, você pressiona E. Se você quiser fazer uma questão de aumentar e diminuir o seu tamanho, que se chama Scale, você também tem opções pelo Tab Panel. Segurando o Tab Panel nessa opção de Scale, você muda a forma com que você quer escalá-lo. De forma padrão, deixe essa opção. Como também você pode movimentar só o eixo Z, só o eixo X ou só o eixo Y.